Essa é uma ativação que a gente utilizou aqui para construir um jardim, uma plantação de algodão. Então nós temos nesse momento, inclusive, o sol ali nascendo, ao meio dia esse sol vai estar apino, no final do dia ele vai estar aqui se pondo, então ela acompanha os momentos do dia. Então a gente tem aqui um algodoeiro montado por painéis de LED de alta definição, eles estão distribuídos ali justamente formando mesmo esse jardim, que não é uma coisa plana, não é uma coisa única, ele tem essas variações. A gente monta um painel reto, você não dá essa profundidade, você não tem essa coisa do jardim, não é uma plantinha do lado da outra reta, você tem essa diferença. Aqui nós estamos com 14 metros quadrados de painel de LED para montar esse painel. Esse corredor tem a ideia de levar o convidado para dentro do stand, a entrada principal da feira é o stand da Bayer, então o convidado chega e entra seguindo essa linha de LED que tem aqui no chão. Quando ele entra, ele vai ter o caminho dele sendo iluminado, conforme ele vai andando pelo corredor, as placas vão se acendendo e clareando ali o caminho para a entrada do stand, tanto no sentido de entrada quanto no sentido de saída. Nós estamos controlando toda essa ação, utilizando sensores que captam a passagem da pessoa, então quando ela passa, ela vai interromper um fluxo de luz que tem ali, que a gente não enxerga uma luz infravermelha e aí você vai disparar uma ação que vai acender o LED. Isso a gente tem placa a placa. Nova XD, tecnologia experiência.